O que o país não está engrenando, o governo está com muito barulho, não propõe coisas factíveis, não anda, isso não está fazendo a economia engrenar, isso é um problema para o país. Aliás, antes da gente trazer o debate, o Cláudio Dantes também está conosco em Brasília, vai nos trazer também se existe alguma alternativa para o governo, para essa crise de governabilidade do governo Lula. Ô, Dantas, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? O fato é que o país não está engrenando e a culpa é do governo nesse momento, porque nós estamos já em maio, o governo teve dois meses de transição, mas parece que nada disso adiantou. A solução se chama reforma ministerial, Piotr, boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, parece que o Lula, quando assumiu o governo e o PT, quando voltou a ocupar a máquina pública, parece que ambos se esqueceram de como se governa. Então, buscaram os interlocutores errados, esqueceram ou não compreenderam que o Congresso hoje está absolutamente empoderado. Se lá, na época do Lula, do primeiro mandato, do segundo, um deputado, para receber uma emenda parlamentar de 200 mil reais, precisava votar alinhadíssimo com o governo, hoje não. Hoje ele consegue 200 milhões e nem precisa votar com o governo, justamente em função dessas emendas impositivas, como o próprio Zé Maria disse mais cedo. Agora, o que sobra para o governo negociar e conversar? A máquina pública, esse alinhamento se dá a partir da ocupação da máquina pública. Aí o PT e os seus aliados ocuparam os cargos principais, o filé mignon da esplanada, deixaram as regionais, os estados, para um segundo momento, que travou também muito das conversas, e deixaram também os demais partidos, aqueles que precisavam ser atraídos para a base do governo, deixaram só com a rabeira, só com o segundo, terceiro escalões. Então, Piotr, o que acontece? Agora está todo mundo ressentido. Partidos como o União Brasil, que deveriam estar ali alinhadíssimos, o Alexandre Padilha, o Rui Costa, procuraram interlocutores equivocados. O Davi Alcolumbre no Senado, que tinha um poder limitado no Senado, procuraram ali na Câmara a Daniela do Vaguinho, colocaram ela como ministra, o Juscelino Filho, que acabaram sendo ministros que contaminaram o governo, que só trouxeram problemas para o governo do Lula. E nem sentaram para conversar, por exemplo, com lideranças importantes do União Brasil, que como são o Rueda, o vice-presidente do partido, e o ACM Neto, que está amanhã assumindo a presidência da Fundação Índigo, a Fundação do União Brasil. Então, se o fizessem, poderiam ter negociado melhor esse alinhamento, oferecendo, de fato, espaços importantes na esplanada para esses partidos. O Dantas, só rapidamente, ontem o Rogério Marinho, aqui no Direto ao Ponto, disse que o governo Lula ainda está no século passado. Ele não entendeu que a política mudou. Você tem uma cobertura muito mais intensa de tudo que acontece em Brasília. Os parlamentares têm que se explicar nas redes sociais. Em relação à Eletrobras agora também, já houve reação do mercado, já houve reação de empresas. A própria empresa se manifestou porque ela teve que fazer um fato relevante, porque tem ações negociadas na Bolsa. O governo está no século passado ainda, não entendeu que a política mudou? E, claro, há uma diligência maior sobre tudo que o governo faz? Exatamente. O problema é que ele não só está no século passado, ele está, sei lá, em meados do século passado. Ele parece que ainda está com a cabeça da Guerra Fria. Então, está faltando uma visão moderna, está faltando esse pragmatismo e está faltando inteligência política. Na verdade, Piotr, o Lula não tem um ministro que tenha visão estratégica, que tenha ascendência na esplanada para conversar com demais ministros, para organizar a casa. Hoje, o que está acontecendo? Os ministros, com as suas pastas, eles estão resolvendo diretamente essa questão orçamentária com o Congresso. está lá o Arthur Lira, sentando diretamente com determinado ministro. Para que o ministro vai ir lá sentar com Padilha, com Rui Costa, para dizer, olha, está aqui o meu orçamento, toma aqui 20% do orçamento para você ter instrumentos para negociar uma votação. Então, o que está acontecendo é isso. Quando você tem votações no Congresso, o governo, o núcleo duro do governo, não tem nada a oferecer. Não tem nada a oferecer. Então, assim, está faltando essa inteligência política e uma visão, claro, naturalmente moderna, em função de como essa política hoje se dá também nas redes sociais, Piotr. Dantas, obrigado. Vamos continuar esse debate aqui, porque nós já temos dois senadores aqui para tentar entender exatamente qual vai ser o posicionamento do Congresso Nacional. Estão conosco aqui o Pleno Valério, do PSTB do Amazonas, e também Jorge Seyfe, do PL de Santa Catarina. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado por nos atender aqui no convite. Senador Jorge Seyfe, eu comecei o programa hoje e mostrei alguns pontos em que o governo parou no que se chama de instituições brasileiras, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado agora em relação, por exemplo, à questão do saneamento, que já foi derrotado na Câmara. A visão do presidente do Senado, o que chamou a atenção, é aliado de primeira ordem do governo, já disse que o entendimento do Senado provavelmente será muito semelhante, vai confirmar a posição da Câmara. Tem também agora essa questão da eletroprássia, que vai parar no ministro lá do Supremo Tribunal Federal. O governo está entendendo qual é o momento? Porque enquanto o governo não entende o momento, a economia não decola. Piotro, boa tarde para o senhor, boa tarde para o senador Prínio Valério e para todos a nossa audiência da Jovem Pan. Piotro, é exatamente o que você está falando. O Brasil, há cinco meses, nós vemos um governo que bate cabeça. Um governo que não se entende, com práticas antigas, com práticas velhas, com retrocessos, e o parlamento está se impondo ao desgoverno que infelizmente se instalou no nosso país. Questões que foram aprovadas na Câmara, no Senado, e, inclusive, com aprovação de outros órgãos de controle ou mesmo judiciário, não podem retroceder ao bel prazer, à bel vontade, ou por interesses exclusos, ou por formas antigas de governar que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula desejam impor. E eu fico muito feliz que hoje a nossa Câmara Federal já derrubou, através do PDL, a questão do marco do saneamento, e aqui no Senado também será derrubado, de certeza. Senador Plínio Valério, bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Na sua opinião, está faltando o quê? Aí eu tenho que voltar a uma questão que eu tenho trabalhado esses dias aqui, trazida para o debate. É falta de articulação o governo que está propondo coisas ruins? Porque só na história do saneamento e agora na Eletrobras está afrontando o Congresso Nacional. No caso da Eletrobras, está afrontando até o TCU, que fez, digamos, uma diligência gigantesca em tudo que foi discutido e, obviamente, em um exame muito acurado, muito detalhado em relação àquela privatização. O que está faltando para o governo? Porque a falta do governo falta o Brasil aqui, de avanço econômico. Sem querer fazer piada, está faltando para o governo governar. O governo tem que governar. O Lula, em televisão que eu falei há tempo atrás, estava em 2002, vocês falaram que ele está mais para trás ainda. Já marcou mais seis viagens, serão 14 viagens em um ano. Está faltando governar, ele está fugindo dos problemas, está deixando o pessoal se queimar à toa e, como disse aí há pouco o comentarista, uma reforma ministerial. O governo está completamente perdido, porque fez o Ministério de Compadril, o Ministério de Compadres, aqueles que, de alguma forma, foram úteis e que podem ser úteis, senão não priorizou a técnica, a qualidade e a competência. Deu no que deu. Para um barco, lá deriva. Se o barco deriva, senador Plínio Valério, eu vou continuar com o senhor. A coisa pode ficar um pouco mais grave, porque o governo está sendo questionado no Congresso, tem CPIs aí, inclusive, uma que o senhor está à frente, inclusive, que é a questão das ONGs, mas tem a CPMI do dia 8, a CPMI está lá do dia 8. O governo pode até controlar, mas talvez não vá controlar o debate, porque o momento agora é completamente diferente daquele da pandemia, em que a oposição que hoje é governo controlou completamente aquela situação. Tem a questão do MST. Ontem, o senador, colega dos senhores aí, o senador Rogério Marinho, disse que o MST é aquele amante que não pode sair na foto da família. O PT tenta esconder a toda hora, porque é um problema a todo momento. Invade, em Brapa, em Pernambuco, continua invadindo e participa da comitiva do presidente numa das viagens internacionais à China. Então, eu recomeço com o senhor, então, senador Plínio Valério. Resolve-se como isso daí? Porque o governo tem cabeça ideológica, mas precisa ter cabeça prática para governar. É, tem que ter a vontade de governar, tem que parar de viver no passado e governar. A única solução que eu vejo, além da reza, estou rezando para o governo dar certo, da minha torcida, é que realmente resolva assumir as regras disso aí. Eles estão brincando. Você vê pelas nomeações, pela falta de qualidade totalmente. Quando eu falei de barco à deriva, é porque eles estão perdidos. E a impressão que dá é que o Lula está querendo isso mesmo. Quer dizer, é terrível a gente pensar, passa a cabeça do presidente isso. Eu viajo para aí, vou conhecer, vou ficar em lua de mel e vocês se explodam. Depois eu resolvo. E não vai resolver mais. Não vai, porque ele não tem base que sustente aqui no Senado. O quadro que se apresenta é pior do que na Câmara. Para a questão do marco de saneamento básico, não passa aqui de jeito nenhum. E ele continua tacando a porrada ainda no Roberto Campos. Essa coisa, essa obsessão que ele tem pelo Roberto Campos. Completamente perdido, Piotr. A solução seria governar. Parar e dizer, olha, vamos governar. Chega, já nos investimos, já brincando. Piotr, eu já te dei confiança no Ministério, você já ganhou o teu dinheiro lá, você já botou a tua esposa aqui. Agora deixa a gente trabalhar, Piotr, porque eu vou botar o Seyfe. Quer dizer, chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de se conscientizar de que ganharam a eleição. Senador Jorge Seyfe, diga lá. Olha, exatamente esses discursos velhos, inclusive apoiando, Piotr, invasão de propriedade privada. Uma senadora da República, Tereza Cristina, no penúltimo final de semana, teve a sua propriedade invadida. Não existe uma sinalização por parte do Ministério da Agricultura, nem do Ministério da Reforma Agrária, de um discurso contundente em defesa do patrimônio privado. Ou seja, é exatamente uma mente antiga, uma mente retrógrada, uma falta de posicionamento, não sabe quem agradar, não agrada ninguém, não agrada o parlamento, e o parlamento está dando uma resposta nas votações. A primeira votação lá das fake news, a UPL 2630, vocês viram, chegou a 150 votos. E isso foi uma clara demonstração de que o parlamento, Câmara e Senado estão muito insatisfeitos, Piotr, com os posicionamentos, ou ainda, a falta de posicionamentos do atual desgoverno. Senador Jorge Sefi, eu vou continuar com o senhor para depois ouvir o Plínio Valério. Eu vou dar um exemplo do que eu acho que é um barulho exagerado no governo federal, que é o ministro Flávio Dino da Justiça. Hoje, inclusive, alguns senadores chamaram de debocha a forma como ele, a blasé, para usar um pouco do francês aqui, e que ele tratou as perguntas de senadores. É uma autoridade respondendo ao Congresso Nacional, isso é extremamente democrático e previsto na Constituição. Tratar de forma a blasé o Senado da República talvez não ajude. O senhor vê algum outro problema na forma de comunicação do governo e dele entender que ele tem que prestar contas ao país e também aos outros poderes? Eu vou te dar um outro exemplo muito claro, Piotr, desse problema de comunicação. Como que um país que acabou de aprovar a PEC do Estouro por se dizer sem orçamento para cumprir a questão orçamentária, as questões básicas do nosso Brasil, as questões básicas do cumprimento das responsabilidades de um governo federal e diz que quer fazer uma moeda única com a Argentina, que quer emprestar dinheiro da Argentina do pagador de tributos brasileiros, onde vários desses países pegaram dinheiro conosco no passado, Piotr, não pagaram um centavo sendo o responsável por isso o próprio brasileiro através do Tesouro Nacional. Então, problema no Ministério da Justiça, problema no BNDES, problema de falta de indicação técnica, ou seja, infelizmente, realmente é um desgoverno. Nós não desejamos isso, apesar de sermos de oposição, desejamos todo o melhor para o Brasil, mas realmente está muito difícil com essa composição. Senador Jorge Seif lembrou aí, empréstimo do BNDES a países de fora, tem o Tesouro como fiador. O Tesouro é a conta corrente de todos os brasileiros, só para deixar claro que o Tesouro não é do governo federal, é a conta de todos nós. Senador Plínio Valério, eu citei aí, o senador Jorge Seif citou outros exemplos, onde é que está o problema de comunicação para, digamos, trazer perspectiva para o país, além de não estar governando? Mas deixa eu te dar a opinião sobre o Flávio Dino, porque talvez responda a tua pergunta. Eu não chamo o Flávio Dino de brincalhão, porque não tem graça no que ele está fazendo, mas ele não tem respeito por nada, nenhuma instituição, ele veio e está espalhando as pétalas da rosa que ele tem de ódio, do tudo que é jeito, da perseguição, do deboche, então ele está, todas as frustrações que talvez ele teve na vida, os problemas que ele teve, vai querer descontar agora. Eu, por exemplo, e outro, não fui para lá hoje para fazer pergunta, ele estava totalmente blindado, totalmente blindado, e acaba fazendo graça com gente, eu aprendi em não deixar fazer graça comigo nessa história do Dino. Ele é tão, ele é tão cara de pau que ele acusou aquela minha PEC do fixar o mandato de ministro de oito anos, de retaliação, e ele, Dino, tem uma PEC igual a minha, só que ele falha em 15 anos, em 2015, 2015, uma PEC igualzinha a minha, quer dizer, lá não era retaliação, quando ele estava na oposição, agora é retaliação, então essas pessoas que não tem compromisso com a fala, não tem compromisso com respeito, eu chamo de brincalhão porque não tem graça, então o que está faltando agora realmente é o presidente Lula sentar, eu fui eleito para governar e começar a cobrar trabalho, começar a trabalhar, começar agora, enquanto há tempo, eu acho que há tempo sim, há tempo, agora essa obsessão pelo Banco Central, essa coisa maluca, tem que acabar, começar a trabalhar e parar de brincar, de expor a gente, de afrontar, porque o que o ministro Flávio Dino faz, ele quer afrontar, ele quer realmente dizer, olha, eu estou aqui agora, eu fiquei lá embaixo muito tempo, agora eu estou em cima e vou desfazer de vocês, e não vai, o Senado tem que tomar posição mais cedo ou mais tarde, o Senado tem que conscientizar do seu tamanho, da sua responsabilidade para com a nação, isso quer dizer o que? Chamar esse pessoal nas falas, temos que voltar, Piotr, aquele remédio amado que eu falei até anos atrás, a pensar no impeachment do ministro. Senador Jorge Seif, senador Plínio Valério, muito obrigado pela participação aqui nesse debate, a gente vai continuar nesse assunto, até porque o presidente tem viajado bastante, já tem outras viagens marcadas, como lembrou aí o senador Plínio Valério. Enquanto isso, o país está carecendo de liderança, quem se elege à presidência da República se elege para liderar.